É hoje, hein, Boleiro? Jogo decisivo, jogo pra fazer muitos gols, hein? Sim, Didi, hoje é dia de dar elástico, pai, dar caneta, meter chapéu, elástico no ar, é, caneta de letra, é, papai, hoje é dia, hein? Sim, Boleiro, também, mas é dia de tocar a bola, soltar a bola, ajudar o time, né, Boleiro? Isso, não, não, soltar comigo, né, aquele drible solto, aquela facilidade que só eu tenho, né, aquela pedalada, aquela lambrenta, tu sabe, né, pai? Se é uma coisa que eu tenho ao meu favor, é o drible. É isso aí. Também, Boleiro, é importante, mas a gente tem que soltar a bola, boleiro, Pensa nos companheiros de time, tem que fazer gol, boleiro, fazer gols. Sim, não, a gente tem que fazer gols também, né, pra que um driblezinho, o pai, vai dar pra bagunçar, a gente sabe que não adianta, né, Didi? Eu não vou ficar bravo, eu nasci com o Dom e tu não, né, faz o quê? Tá, vamos, 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 vamos. Bom, estamos aqui nessa ida de campo aqui, vamos pegar uma palavrinha do Boleiro. Boleiro, boa tarde. O que dizer dessa derrota vexatória no dia de hoje? Ah, então, cara, eu não tive culpa nenhuma, né, vocês puderam ver o jogo aí, mais uma vez, me destaquei com meus dribles emblemáticos, né, deixei os adversários perdidos, mas, cara, futebol não se ganha sozinho, né, eu fiz a minha parte, dei meu show aí, dei meus dribles, mas tem mais jogador em campo aí que pode ajudar também. Sim, entendi. E aquele lance ali que você podia ter definido a jogada com o gol e preferiu recuar? Então, cara, eu tava bem posicionado pra dar o drible, né, era melhor dar o drible que fazer o gol pela posição que eu tava, cara, e a torcida vem pra ver isso, né, vem pra ver show, né, uns ficam felizes, infelizmente uns ficam chateados, tipo, os zagueiros que tentam me marcar, né, mas tô feliz demais com a minha partida de hoje, né, consegui concluir meus dribles aí como sempre faço. Obrigado. Obrigado, Boleiro. Vamos pegar uma palavrinha aqui com os jogadores, o pessoal tá nervoso aqui. E aí, Boleiro, Boleiro, uma palavrinha aqui pra gente, Boleiro, faz favor? Tá. Bom, beleza, Boleiro, boa tarde. Mais uma vez o seu time derrotado e você com a bola do jogo, Boleiro. O que aconteceu hoje? Cara, foi como eu falei no jogo passado, eu não sei se vocês puderam ver aí o show que eu dei. Particularmente, rapaz, dei um chapéu ali. Olha, aquele chapéu ali, se tivesse prêmio de melhor drible do mundo, com certeza eu ia ganhar, né. Mas é aquela coisa, cara, né, tem mais jogadores dentro de campo, eu não posso fazer tudo sozinho, né. Eu driblo, dou show, eles querem que eu faça mais o quê? É, entendi, Boleiro, mas embaixo das traves e você não fez o gol, Boleiro. Na cabine da rádio ali, da TV, no ar-condicionado, é fácil falar, né. Quero ver dentro de campo, né, pressão da torcida, né, o zagueiro fugando no teu cangote. Então eu recebi aquela bola ali, de novo, eu tava posicionado pra dar o drible, né. E tanto que a torcida foi ao delírio, né, a torcida deles, né, foi ao delírio. Mas o importante é que eu fiz a alegria de alguma torcida, né. Valeu, obrigado. Obrigado, Boleiro. Boleiro, toca essa bola hoje, né, pô. Viu, gente, tu não viu o jeito que eu cheguei no meu charo? Eu cheguei com uma gravata, borboleta? Por favor, né, Boleiro. Vim de garçom, pai, hoje eu só vou servir vocês. Eu quero ver, hein, quero ver. Relaxa, relaxa, gente. Pra cima, hein, quero ver. Só ficar jogando do meu lado é fácil. Vamos lá. Solta a bola, Boleiro. Boca a bola, Boleiro. Boleiro, solta a bola. Estamos aqui na sede do jogo. Vou pegar uma palavrinha do Boleiro. Boleiro, dia triste hoje pra todos os torcedores. Qual o sentimento que fica aí após o rebaixamento? Ah, cara, um sentimento muito triste, né? A gente, com certeza, fica bastante chateado aí. Ninguém gosta de ser rebaixado, né? Só que, cara, a gente lutou no decorrer do ano aí. Principalmente eu, né, cara? Com meus dribles, minhas jogadas de efeito aí. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E agora é treinar pra jogar a Série B, né? Fazer o quê? É, Boleiro, eu recebi os dados aqui do nosso SP1 estatístico, né? E nos scouts eu vi que você tem poucos chutes a gol e tem poucos gols marcados também. Pode explicar pra gente? Eu não sei se vocês olharem bem os scouts. É que vocês só olham o que vocês querem, né? Os scouts dos dribles, das canetas, dos chapéus. Chapéus ou chapéus? Chapéus. Chapéus. Dos chapéus. Então, pegar esses scouts aí, com certeza, eu tô na liderança, né? Então, eu fui o que mais driblei no campeonato, com certeza, né? Mas vocês gostam da polêmica, né? Não gosto de ver o brilho. É, tá certo, Boleiro. E o que você espera pra próxima temporada aí? Cara, então agora a gente vai disputar uma série B, né? Com todo o respeito de quem vai jogar a B. Mas a gente sabe que é um campeonato um pouco mais de baixo nível que a série A, né? Então, eu acho que eu vou conseguir até executar meus dribles só com uma perna, né? Então, eu vou começar a trabalhar mais a canhota, né? Nessa temporada eu trabalhei bastante a direita. Então, elástico, né? Que é uma característica minha, né? Elástico no ar, né? Começar a treinar com a canhota pra na série B eu poder dar muitos dribles aí E dar alegria ao torcedor aí. Valeu? Obrigado. Tá bom, obrigado, obrigado. Vamos aproveitar o Didi passando aqui, vamos pegar uma palavrinha com ele. Didi, Didi, por favor. Não, não, sai fora, sai fora. Bastante irritado o Didi aí na série de campo.